Hoje, uma pessoa que te conhece muito bem, afirmou que você e Alonso tinham um caso escondido da Valentina. Ivana se complica. Soube que o Sabino se mandou. E tem a solução pro seu problema. Você? Vim me candidatar ao cargo de capataz da Fazenda Montezina. E algumas surpresas pra José Miguel. Bom dia, Marcelo. Vai embora, vai embora. Vai embora. Não vou embora até falar com você. Nesta segunda, 5h15 da tarde, A Dona. A Dona.